Aí filhos, tão espalhando tu estás com a ponta Prazer, meu nome é Romy Mata Eu coleciono BMW, tenho bastante dinheiro Sou bonito e sou bem novinho Você me quer? Rico, bonito e novo Rico, bonito e novo Rico, bonito e novo Rico, bonito e novo Eu tenho uma vida que todo mundo quer Meu coleciono carro, sou cheio de mulher As capas da Playboy, todas já peguei E financeiramente, só pego com o meu quente Vida boa é o meu lema Dinheiro não é problema Eu só ando de carrão Mulher não me falta não Vida boa é o meu lema Dinheiro não é problema Eu só ando de carrão Mulher não me falta não Rico, bonito e novo Rico, bonito e novo Rico, bonito e novo Rico, bonito e novo